A, C, K, 100, K, 100 Amor a 100%, 100, 100, 100 A, C, K, 100, K, 100 Agarra a camisola com o cu Coragem, A, C, K, 100, K, 100 Amor a 100%, 100, 100, 100 A, C, K, 100, K, 100 Agarra a camisola com o cu Coragem, em 1941 Nasce um clube a 28 de julho Fundado por Esteves Santos e Oliveira Juntamente com Alves e o Sr. Vieira Senhores fundadores, a gratidão é imensa E deixamos a nossa glória na sua mesa Foram tantos destaques e tantas conquistas Mão no peito a todos os futebolistas De várias modalidades todos fomos feitos E em cada uma delas com todos os seus feitos Defeitos não existem aos olhos de quem sente A alegria deste emblema no peito presente Lágrimas, sorrisos, emoção a mil União e compromissos, coração sufil Seja infantil ou juvenil Chegará a ser melhor para ser como fundador Um grande senhor A, C, K, 100, K, 100 Amor a 100% 100, 100, 100 A, C, K, 100, K, 100 Agarra a camisola com o cu Atleta, presta atenção ao sermão do treinador Aperta o coração e deixa ir a dor Ele treina a tua dor Para vir-lhe a ser o melhor Respeita as opções e serás um bom jogador Falo como alguém que tem experiência Sem forte usa a tua inteligência Consequência, mas não acedece o melhor de ti Luta pelo teu lugar, desfruta e sorri Cabe-te a ti honrar a alma deste emblema Lágrimas e suor fazem parte do nosso lema Pensa em ti nos colegas e também nos superiores A equipa aí sim serão todos os melhores De nada vale de ti não dares 100% Aperta o peito e expressa o que tens aí dentro Desfruta de cada passo e cada corrida Acredita, estás no clube da tua vida A, C, K, 100, K, 100 Amor a 100% 100, 100, 100 A, C, K, 100, K, 100 Agarra a camisola com o cu Tragem A, C, K, 100, K, 100 Amor a 100% 100, 100, 100 A, C, K, 100, K, 100 Agarra a camisola com o cu Tragem